Pessoal, tudo bem? Hoje então, fazendo um review Um canivete bem legal Que eu tenho, um canivete que eu gosto muito Um canivete pequeno, tá pessoal? Muitos chamam esse aqui de canivete chaveiro Kitchen knife, no caso Kitchen, não Kitchen Kitchen knife Então, canivete chaveiro Por quê? Porque ele é minúsculo Quando eu comprei ele, pessoal, na foto Ele era enorme E como tudo da China, todo mundo já deve ter se enganado Quando ele chega, eles são muito pequenos Mas vamos falar dele aqui, pessoal Pra vocês verem como é sensacional Mesmo ele sendo pequeno Ele tem um corpo em madeira Com esses dois parafusos dando sustentação Às talas Ele tem um liner em aço bem robusto Aqui dentro, que é possível visualizar desse lado E aqui, pessoal, ele tem dois parafusos de trava Sendo esse daqui E esse daqui que mantém os liners alinhados Então, o ajuste da lâmina é feito por um parafuso T6 Aqui na frente E a madeira dele, vocês podem ver, talvez, é uma madeira, aquela madeira prensada Que conforme eles vão gastando, ela vai revelando os dois tons É um vermelho e um preto Então, a lâmina em si, pessoal, olha só É um canivete com uma trava liner lock Esse não é esqueleton Então, os liners, eles são sólidos Ele tem dois teflon aqui Na verdade, um teflon embaixo E um cobre em cima E a lâmina dele, pessoal, ela é no estilo Podemos ver aqui, é um drop point, praticamente Com um pequeno suede Mas tem uma particularidade nessa lâmina Ela é um hollow com um fio recurso Então, vocês conseguem reparar que ela não vem reta Ela faz tipo uma entrada e sai Por exemplo, um mini cookie Imagina o cookie O cookie desce O cookie vem e entra e sai Então, essa lâmina, ela vem, ela sobe e desce Isso faz, pessoal, com que essa lâmina seja muito boa Para abrir embalagens Porque, como você vai fazer o movimento reto E o fio é curvado A tendência é com que ele fatie Sem muito esforço, tá? É uma lâmina que, ó Não tem, vamos dizer, folga para os lados Nem para cima, perfeito É um canivete que custa 8 dólares Preço bem baixo E olha o alinhamento dele, pessoal Simplesmente perfeito, tá? Ele não tem clipe, tá? Ele não tem nada Ele só tem esse passante que está fiel aqui Esse aqui é o modelo, então Sun Remo 603, tá? Feito em 8 CR13, meu vi Que é um aço bem bacana Para esse tipo de canivete Ele tem uma espessura de 3 milímetros Que, na minha opinião Está bem Está de bom tamanho para a aplicação dele Que é um canivete ADC mesmo Inclusive, você pode usar ele no pescoço Com um... O pessoal fala aquele mosquetãozinho Solta o mosquetãozinho Solta ele, usa Trava de novo no mosquetãozinho Eu vejo muita utilidade dele, pessoal Para usar o mateiro De verdade Mesmo sendo uma faquinha pequena É uma faquinha que sempre pode estar contigo E não te incomoda Uma faquinha leve Beleza? Então, para quem tiver interesse em adquirir, pessoal O link do Gearbest vai estar aqui na descrição E dúvidas, qualquer coisa Pode entrar em contato Beleza? Valeu, pessoal! Até mais! E aí